Olá pessoas lindas, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. Olha só, pra quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva ali rapidinho, acione o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as aulas aí novas que a gente vai publicando, ok? E também tem outra coisa, dê um likezinho ali, assim o Youtube sabe que você está gostando do conteúdo que eu estou passando pra você. Gente linda, então pra quem tem me acompanhado, tá? Nos vídeos passados eu estou falando um pouco sobre hipnose no aprendizado, ok? Hipnose na educação, enfim, hipnose na realização de provas. Como que eu posso ir bem numa prova, né? Tanto pra concurso público, tanto pras provas aí do terceiro ano e tanto pras provas aí no vestibular, ok? Olha só, eu atendo muitos, muitos adolescentes e também concurseiros, tá? Pra realização de prova. E eles comentam que eles se sobressaem muito bem com a inclusão da hipnose aí no momento que estão realizando as provas. É claro que tem todo um processo aí de acolhimento dentro do consultório, pra que você possa realizar aí um bom trabalho hipnoterápico, ok? Então veja bem, hoje eu vou passar pra vocês, pra você que vai realizar uma prova, pra você hipnoterapeuta que quer aí estar acolhendo aí o seu pacientinho de uma forma aí diferenciada. Uma técnica que eu gosto muito e uso muito nos pacientes, tá? Faço com eles e eles aprendem essa técnica, é a famosa técnica do termômetro, isso mesmo. Pra quem aí do meio da PNL, sabe que também é uma técnica da PNL, na verdade, ok? Só que o que que acontece? Como que eu incluo ali o estado de hipnose ou a hipnose? Simplesmente eu peço pra que essa pessoa aí entre em auto-hipnose e ela visualize esse termômetro, ok? Então a mente dela, a consciente, ela vai parar de brigar um pouquinho aí com ela. Até reprogramar bem, até ela perceber como ela processa, como ela consegue se perceber menos ansioso, ok? Então a técnica do termômetro eu uso pra diminuir a ansiedade. Pessoas lindas, é só imaginar um termômetro. Você pede pro pacientinho entrar em auto-hipnose, tá? Eu gosto de usar essa técnica onde ele fica de pé, tá? E pede pra ele perceber, tá? Visualizar, sentir como que ele processa, como que ele se sente quando ele está ansioso, ok? Ok? Ele se sentiu ansioso, ele tá internalizando esse processo. Agora pede pra ele imaginar um termômetro na frente dele, da altura dele, que vai de 0 até 10, ok? 10, um número bem alto, um estado bem altíssimo de ansiedade. E aí ele vai te falar em que número está. E você naturalmente vai pedindo pra ele inspirar e soltar o ar, inspirar e soltar o ar pela boca. Conforme ele vai fazendo esse processo, o termômetro ali, aquele pontinho, vai baixando, tá? Também você pode perguntar, pode pedir pra ele colocar uma cor ali na ansiedade dele, quando ela está bem alta, geralmente vem vermelho ou preto, tá? Então você vai diminuindo. Conforme ele vai inspirando, vai soltando o ar, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. O termômetro vai abaixando, ele vai se sentindo mais tranquilo, a cor vai ficando mais transparente, vai sentindo uma cor, um verdinho, pode ser um azulzinho, que isso significa o quê? O azul e o verdinho, eles não dão sensação de tranquilidade, de paz, não é mesmo? Então você vai dizendo pra ele, acionando essas cores, indo diminuindo, ok? Aí você naturalmente, isso agora inspire bem profundo, pede pra ele te dar um okzinho, em que número parou. Ele naturalmente vai falar 5, 6, no 4, ok, muito bem. Pede pra despertar e pergunte como ele está, como ele está se sentindo. Geralmente as pessoas falam, nossa, eu tô mais tranquilo, tô mais relaxado, saiu aquele aperto e tal. Essa é a devolutiva que geralmente eles passam pra nós. Outra coisa, sentiu-se mais calmo, mais tranquilo? Peça pra ele repetir esta técnica em casa, antes de fazer a prova, entendeu gente? Por quê? Porque ele vai diminuir a tensão, ele vai diminuir a ansiedade. A nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona melhor em harmonia. Nós conseguimos lembrar, nós conseguimos memorizar melhor as coisas, ok? Então é isso gente linda, essa técnica é tranquilinha pra fazer, tá? E ela tem muito resultado. E você que está em casa, simplesmente acompanhe o som da minha voz e imagine esse termômetro indo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você for até o 4 e quiser diminuir um pouquinho mais, diminui. Só que assim, deixa sempre entre o 2 e o 3, ok? Ali é um nível bacana aí pra você se sentir calmo, tranquilo e bem harmonizado. Ok gente linda? Então terminamos mais uma vez com mais uma aula top aqui. E um grande abraço hipnótico e te aguardo na próxima aula.